Salve, salve galera, tudo certinho aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. Pessoal, o assunto hoje é o WhatsApp, uma notícia bem fresquinha aí chegando para vocês. É o seguinte, o pessoal do portal Wabeta Info, que é um site especializado em novidades do WhatsApp, sempre que aparece alguma novidade no WhatsApp, eles estão trazendo em primeira mão para a gente. Então é uma fonte bastante confiável. Bom, de acordo com o pessoal do site Wabeta Info, o WhatsApp se trazendo um recurso no qual você pode editar uma foto, uma imagem dentro de uma conversa individual ou dentro de conversas de grupo, no qual você pode fazer alterações rápidas em fotos recebidas e enviadas. Essa nova opção fica escondida no menu 3 pontos do canto superior direito e leva o usuário direto para uma página de edição. Com isso, será possível fazer alguns rabiscos, aqueles famosos desenhos, e também adicionar adesivos, os stickers. Um dos pontos que precisam ser destacados sobre o novo recurso é que a imagem editada não substituirá a original na pasta da mídia do WhatsApp. Assim, o usuário não corre o risco de perder uma foto importante, como por exemplo. Mas ainda pessoal, esse recurso ainda não está disponível nem ao menos para o usuário beta tester. Vamos aguardar sair para os beta testers, e aí a gente pega uma carona e testa também esse novo recurso. Lembrando, é claro, que irei trazer em primeira mão para vocês. E sobre os novos recursos que o WhatsApp ainda está para trazer, o WhatsApp está em constante atualizações, trazendo algumas novidades, algumas novidades que não chegam, alguns recursos que não chegam, como por exemplo, o modo noturno. Meu, estou esperando isso há anos, e não chega, não chega, não chega. Mas, pessoal, se você também está esperando o modo noturno assim como eu, ou algum outro recurso aí que você ouviu falar do WhatsApp, deixa lá em comentários para eu saber o que você espera do WhatsApp, beleza? Daqui a pouco eu desço lá, assisto esses dois vídeos aqui, ok? Combinado? Já era? Depois a gente conversa lá nos comentários. Fiquem com Deus, sempre. Valeu! Tchau, tchau.